Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, eu vou utilizar o fio lançamento da Círculo, o fio Prisma. Ele é um fio 50% acrílico e 50% algodão. Vem com esse fiozinho aqui pra fora, que facilita o início do trabalho. Então, é só você puxar esse fiozinho e iniciar o trabalho. Super fácil, não é mesmo? Esse fio, ele tem quatro cabos. Ele é soltinho assim mesmo, não tem torção. Super interessante, né? E tem um degradê incrível. Olha que cor linda. Esta cor que eu vou utilizar na aula é a cor 9765. Para fazer nossa blusa, eu vou utilizar uma agulha 3,5 e uma tesoura. Então, vamos lá? Então, pessoal, aqui está a nossa blusa. Então, a florzinha eu fiz com o fio Prisma e ela ficou com 12 centímetros. Aqui, eu tenho 10 flores. Ou seja, eu tenho 1,20 de circunferência do ombro. Então, o que eu fiz? Eu tirei a circunferência do ombro e dividi por 10 flores. Deu 10 flores de 12 centímetros. Você também pode estar fazendo esse cálculo para modificar o tamanho da blusa. Você tira o tamanho da circunferência do seu ombro e, então, divide esse valor por 10. O resultado é o tamanho da florzinha que você terá que fazer, caso você queira fazer uma blusa sob medida. Então, essa blusa serve do tamanho M ao tamanho GG, porque os pontos dela se ajustam ao corpo. Como é o ponto rede, ele é bem maleável, ele se ajusta ao corpo. Aqui em cima, a parte do ombro, aqui durante o vídeo, eu vou dar dicas de como aumentar ou diminuir. Então, se você quer que a blusa fique mais caída no ombro, é só aumentar a parte de cima. Ou, então, fechar mais, para que ela fique mais fechadinha. Então, espero que vocês gostem da aula. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês sugestão de fios, caso vocês não encontrem o fio Prisma para fazer a blusa. Então, aqui eu trabalhei com o fio Anne e agulha 2,5 e a nossa florzinha ficou com 10 cm. Aqui eu trabalhei com o fio Charme e agulha número 3. E a nossa florzinha ficou com 10,5 cm. E aqui eu trabalhei com o barroco natural número 4. E utilizei a agulha 3,5. E a nossa florzinha ficou com 13 cm. Então, você também pode estar modificando o tamanho da blusa, trocando os fios. Então, vou dar início pelas florzinhas. Vou fazer o nozinho aqui na minha agulha. Vamos dar início com 6 correntes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta aqui na primeira correntinha, introduz a agulha. Pega o fio e puxa por dentro dos dois fiozinhos, formando ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos iniciar com 3 correntes. 1, 2, 3. E aqui dentro do anelzinho, eu vou trabalhar mais 23 pontos altos. 24, contando com as três correntes iniciais. Então, dá a laçada na agulha, introduz dentro do anel. Aproveita pra esconder o fiozinho aqui. Puxa o fio e tira de dois em dois, formando o ponto alto. Introduz dentro do anel, tira de dois em dois, mais um ponto alto. Então, aqui temos 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos trabalhar dessa forma até obter 24 pontos altos. Então, eu vou trabalhar até o final aqui, dos meus 24 pontos. E volto pra finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, pessoal, aqui eu trabalhei meus 24 pontos altos e vai ficar desta forma. Vou vir aqui na terceira correntinha inicial, introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou vir no mesmo ponto de base e fazer um ponto baixo. Este será meu pontinho baixo inicial. Agora, nós vamos trabalhar 12 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dá a laçada na agulha, vamos pular 3 correntinhas. Vem na quarta e faz um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada corrente de base. Sempre tomando cuidado pra laçar os quatro cabos do nosso fio. Dá a laçada, introduz a agulha aqui na corrente e tira de dois em dois. Vamos trabalhar dessa forma até o final da nossa corrente. E aqui eu cheguei na minha última correntinha. E a nossa pétala vai ficar desta forma. Vamos pular dois pontos de base. Um, dois. Vem no terceiro com um ponto baixo. E aqui nós vamos repetir a sequência. Sobe 12 correntes. Volta trabalhando na quarta corrente com ponto alto. E trabalha um ponto alto em cima de cada corrente de base. Pula dois pontos de base. Um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta do nosso miolinho. No total, teremos oito pétalas iguais a essa. Então, vou trabalhar as oito pétalas. E volto aqui pra mostrar pra vocês como que finaliza a nossa florzinha. Então, pessoal, aqui eu fiz as oito pétalas. Vai ficar desta forma. Lembrando que cada pétala é doze correntes. Volta na quarta corrente com pontos altos. No total, teremos dez pontos altos. Contando aqui com a correntinha inicial. Então, aqui eu cheguei na minha última pétala. A última pétala, eu vou vir em cima do pontinho baixo inicial da primeira pétala. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pegar a minha tesoura, vou cortar aqui um pedacinho que dê pra amarrar. Vou puxar esse fiozinho para cima. Vou colocar dois fios para cada lado. Desta forma. Um fiozinho vou passar aqui. No pontinho ao lado. E o outro fiozinho para o outro lado. Passando os dois para a parte de trás. Aqui na parte de trás, eu vou dar dois nozinhos no fio. Desta forma. E então, é só esconder o fiozinho por baixo dos pontos de base. Aqui está pronta a nossa primeira florzinha. Então, eu vou trabalhar mais uma flor. Vou fazer o miolo. E vou fazer seis pétalas. Então, eu volto a mostrar pra vocês como será a emenda da nossa florzinha. Então, pessoal. Aqui eu dei uma adiantadinha. E emendei algumas florzinhas. Pra dar uma breve explicação para vocês. Então, a nossa emenda sempre será em duas pétalas. Depois dessas pétalas, com a parte de baixo e a parte de cima. Que nós vamos fazer o acabamento. Elas vão ficar certinhas. Formando a florzinha. Então, quando você emendar, ela vai ficar reta assim. Meio estranha. Mas é assim mesmo, tá pessoal? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a emenda das florzinhas. Então, aqui eu fiz minha florzinha. Com apenas seis pétalas. As duas últimas, eu vou usar para fazer a emenda. A emenda será o seguinte. Vamos subir dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos pegar a florzinha. Então, a nossa florzinha tem oito pétalas. Nós vamos colocar avesso com avesso. Deixando duas pétalas para cada lado. Para que a emenda fique dessa forma. Vai ficar duas pétalas presas. E duas de cada lado solta. Então, vamos colocar avesso com avesso. Pula duas pétalas. Vem na terceira. Introduz a agulha aqui na correntinha. Faz um ponto baixo. Aqui, vamos fazer mais uma corrente. E agora, nós vamos voltar. Pula a correntinha, o ponto baixo e a correntinha antes do ponto baixo. E aqui, nós vamos trabalhar, agora, um ponto alto em cima de cada corrente, como fizemos nas pétalas anteriores. Um ponto alto em cima de cada corrente, como fizemos nas pétalas anteriores. Um ponto alto em cima de cada corrente de base. Desta forma. Dá a laçada, introduz a agulha na corrente e tira de dois em dois. Pula dois pontos de base e vamos fazer um ponto baixo. Então, aqui, fizemos a emenda da primeira pétala. Novamente, vamos subir as dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos pegar a próxima pétala. Deixando aqui duas, novamente. Então, a emenda será uma ao lado da outra. Faz o ponto baixo. Sobe uma corrente da laçada. Novamente, vamos pular a corrente, o ponto baixo e uma correntinha ao lado do ponto baixo. Bem na próxima. E vamos fazer os pontos altos, igual fizemos na pétala anterior. Um ponto alto pra cada corrente de base. O arremate da nossa pétala será igual à pétala anterior. Fecha com ponto baixíssimo. Aqui, em cima do pontinho baixo inicial. Corta o fio, divide em dois e faz os nozinhos. Então, é só esconder o fiozinho por baixo dos pontos de base. Então, essa emenda nós vamos fazer em todas as florzinhas. Nós vamos fazer essa mesma emenda por nove florzinhas. Sempre emendando em duas pétalas. A décima florzinha, nós vamos emendar em duas laterais. Em duas pétalas da primeira e em duas pétalas da última florzinha. Deixando livre duas pétalas da parte de cima e duas da parte de baixo. Então, eu vou fazer a emenda das nove florzinhas e volto aqui pra explicar a décima florzinha para vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui na última florzinha. Então, eu já dei uma adiantadinha aqui pra explicar pra vocês como que é a emenda da última. Então, eu fiz duas pétalas, desta forma. Daí, eu fiz duas pétalas emendando na flor inicial. Sempre deixando duas pétalas para baixo e duas para cima. Fiz mais duas pétalas solta. Então, essas daqui são as que vão ficar no corpo da nossa blusa. E aqui em cima para o acabamento. E agora, eu vou emendar as duas pétalas que faltam na última florzinha. Dessa forma, eu vou trabalhar minha blusa em carreiras circulares. Então, eu emendei fazendo como se fosse um círculo. Então, agora, eu vou terminar de emendar. A emenda é sempre da mesma forma. Sobe dez correntinhas, um ponto baixo na próxima florzinha. E mais uma correntinha. Volta pulando da última correntinha o ponto baixo. E a primeira correntinha logo após o ponto baixo. Que esse será o nosso pontinho alto inicial. E aqui, vamos trabalhar nove pontos altos na correntinha. Pula dois pontos de base, um ponto baixo. Sobe novamente. Dez correntes, um ponto baixo aqui na próxima pétala. E mais uma correntinha. Volta fazendo nove pontos altos. Finaliza com ponto baixíssimo e arremata o fio. Então, eu vou terminar a emenda aqui da última florzinha. Lembrando que é a última florzinha. Você vai fazer a emenda aqui na flor inicial e na última flor. Fechando assim um círculo. Cuidado pra não emendar ela torcida. Então, sempre ajeita certinho e depois faz a emenda. Então, eu volto a mostrar pra vocês como será o acabamento da parte de cima. Então, eu vou terminar minha florzinha. E volto aqui pra mostrar pra vocês o acabamento da parte de cima da nossa blusa. Então, pessoal. Feito a emenda das nossas florzinhas. Vai ficar desta forma. Uma ao lado da outra. E emendado por duas pétalas. A parte de cima, o acabamento superior. Nós vamos dar início aqui em uma das duas pétalas da nossa florzinha. Então, temos a correntinha. Nós vamos pegar bem em cima do segundo pontinho aqui. Que seria o primeiro ponto depois da correntinha. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, desta forma. E fazer um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar quatro correntes. Uma, duas. Já aproveito pra esconder o fiozinho. Três. Quatro. Vem aqui em cima do pontinho alto, pulando a correntinha e faz um ponto baixo. Então, em cima de todas as pétalas, será dessa forma. Um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo. Aqui, nós vamos trabalhar oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem na próxima pétala. Igual fizemos na anterior. Um ponto baixo. Quatro correntes. E um ponto baixo. Desta forma. Novamente, oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui em cima do pontinho baixo da emenda da primeira pétala. E faz... Um ponto baixo. Oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E chegamos na pétala soltinha novamente. Um ponto baixo. Quatro correntes. Um, dois, três, quatro. E um ponto baixo. Então, aí, a parte de cima será sempre da mesma forma. Em cima das pétalas que estão soltinhas, um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo. Entre uma pétala e outra, oito correntinhas. Novamente, em cima da pétala, um ponto baixo, quatro correntes e um ponto baixo. Aqui, na emenda, será assim. Oito correntes, um ponto baixo na pétala emendada. Oito correntes, volta lá pra parte de cima da florzinha. Um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo. Nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Sempre com oito correntinhas entre as pétalas. Em cima das pétalas soltinhas, um ponto baixo, quatro correntes e um ponto baixo. E aqui, onde temos as nossas duas pétalas emendadas, apenas um ponto baixo. Então, eu vou repetir esta sequência até o final da carreira. Em cima das dez florzinhas. E volto aqui pra finalizar a carreira com vocês e dar início à próxima. Então, pessoal, aqui eu fiz toda a volta da minha blusa. Da mesma forma, vai ficar assim. Aqui, pra finalizar, eu fiz as oito correntes. Vou vir aqui... No pontinho baixo inicial. E em cima dele, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Agora, nós vamos trabalhar mais uma carreira igual a essa. Mas, ao invés de fazer oito correntes, um ponto baixo, oito correntes. Nós vamos fazer... Um ponto baixo aqui na correntinha, oito correntes e já vim pra próxima pétala. Então, vamos lá? Então, aqui dentro das quatro correntes será... Um ponto baixo. Três correntes. E um ponto baixo. Desta forma. Vamos fazer oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos vir aqui em cima da próxima pétala. E vamos fazer um ponto baixo. Três correntes. E mais um ponto baixo dentro da alcinha. Desta forma. Oito correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos pular. A alcinha de oito correntes, o ponto baixo e a próxima alcinha. E vim aqui na outra flor. Aqui nós vamos fazer... Um ponto baixo. Três correntes. E um ponto baixo. Então, vai ficando desta forma. Então, sempre será oito correntes entre uma flor e outra. Desta forma. Em cima da alcinha de quatro correntes, teremos um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. De espaço entre uma pétala e outra, oito correntes. Então, sempre será oito correntes, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, oito correntes. E assim, nós vamos repetir até o final da carreira. Por que que aqui eu diminuí um pouquinho as correntinhas? Pode ver que aqui ela já deu uma fechadinha. Então, essa parte é feita assim, para que fique mais fechadinha em cima do ombro. Pra que ela não caia tanto. Caso você queira que ela fique mais caída no seu ombro. Então, é só aumentar o número de correntinhas aqui, entre uma alcinha e outra. Ao invés de oito, pode fazer dez. E assim, você vai ajustar de acordo com o seu gosto ou o gosto da cliente. Mais correntinhas, a blusa vai ficar mais caída. Menos, ela vai ficar mais fechada em cima do ombro. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira. Finalizar com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo inicial. E arrematar o fio. Então, pessoal, concluindo a parte de cima, vai ficar desta forma. Então, vou repetir essa sequência nas dez florzinhas. Agora, eu vou trabalhar a parte de baixo da nossa blusa. Então, pessoal, aqui a parte de baixo da nossa blusa será igual a parte de cima. A única diferença é que vamos fazer mais correntinhas. Aqui eu já dei uma adiantadinha. Mas agora, eu vou mostrar pra vocês o ponto, como será. Então, nós vamos iniciar na pétala, igual a parte anterior. Um ponto baixo, a diferença é que aqui teremos cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo na mesma pétala. Então, em cima de cada pétala teremos um ponto baixo, cinco correntes, um ponto baixo. E entre uma pétala e outra, teremos dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, ao invés de fazer oito correntinhas, igual fizemos aqui do outro lado, vamos fazer dez. Bem, na próxima pétala, vamos fazer um ponto baixo, cinco correntes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem aqui na emenda, em cima do pontinho baixo. E aqui no ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. E vamos repetir a sequência. Então, teremos dez correntes, um ponto baixo na emenda. Dez correntes em cima da pétala. Um ponto baixo, cinco correntes, um ponto baixo. Entre uma pétala e outra, dez correntinhas. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação da nossa blusa. Então, pessoal, eu trabalhei aqui toda a volta da minha carreira. E vai ficar desta forma. Aqui eu fiz maior, né, com dez correntinhas. Porque agora vai começar a abrir um pouquinho a blusa, aqui pro busto. Então, eu fiz dez correntes. A próxima carreira, nós vamos trabalhar a base pra dar início ao corpo da nossa blusa. Então, pessoal, aqui eu finalizei a carreira. Agora, nós vamos dar início à próxima. A carreira anterior, eu fechei com ponto baixíssimo aqui em cima do pontinho baixo inicial. Aqui nesse mesmo pontinho baixo, eu vou iniciar com um ponto baixo novamente. Aqui, eu vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir em cima do pontinho baixo e fazer mais um ponto baixo. E vai ficar desta forma. Então, em cima da nossa alça de cinco correntes, teremos uma alça com sete correntes. Novamente, sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, entre uma pétala e outra, um ponto baixo na nossa alça de doze correntes. Sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo em cima do ponto baixo de base. Sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto baixo em cima do próximo pontinho baixo. Então, aqui em cima das pétalas, será assim. São quatro alças de sete correntes com ponto baixo. Um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E um ponto baixo na alça de dez correntinhas. E vai ficar assim. Aqui na emenda, será um pouco diferente. Sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas laçadas na agulha. Vem aqui na primeira alça, introduz a agulha e tira duas vezes. Deixa os dois fiozinhos na agulha. Duas laçadas novamente. Vem na próxima alça, tira de dois em dois. Vai ficar três fiozinhos. Esses três fios, tira todos de uma vez só. Aqui fizemos dois pontos altos tuplos fechados juntos. Pegando um em cada alça aqui da nossa emenda. Agora, vamos trabalhar sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem em cima do pontinho baixo, um ponto baixo. Novamente, sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem em cima do pontinho baixo, um ponto baixo. Então, esta carreira será desta forma. Sempre serão alcinhas de sete correntinhas. Um ponto baixo em cima do ponto de base, sete correntes. Um ponto baixo em cima do ponto baixo, sete correntes. Um ponto baixo na nossa alça de dez correntinhas e mais sete correntes. Então, sempre serão quatro alcinhas de sete correntes com ponto baixo. E aqui na emenda de uma flor e outra, dois pontos altos duplos fechados juntos. Então, dá duas laçadas, tira de dois em dois, deixa os dois últimos fios na agulha. Dá duas laçadas novamente, repete a sequência. Ficou três fiozinhos, tira os três de uma vez só. Sempre alcinhas de sete correntes. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira. Então, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu finalizo a carreira, pra gente dar início à próxima. Então, pessoal, eu trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar desta forma. Então, são quatro alcinhas com sete correntes. Aqui na emenda, será duas alcinhas de sete correntes com dois pontos altos duplos fechados juntos. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo as carreiras, quando trabalho, assim, com esse ponto rede, com as alcinhas. Vamos lá? Então, a minha carreira termina aqui, nos dois pontos altos duplos fechados juntos. Aqui, eu teria que fazer uma alcinha de sete correntes. Eu faço da seguinte forma. Aqui, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Dou a laçada na agulha, vou vir em cima do ponto baixo inicial. E aqui, eu vou fazer um ponto alto, bem soltinho. E aqui, formou a alcinha. Desta forma, eu não vou precisar caminhar com ponto baixíssimo até em cima da nossa alcinha, pra dar início à próxima carreira. Eu já inicio aqui com o ponto baixo e dou continuidade nas alcinhas. Então, a próxima carreira, aqui, eu já vou fazer o ponto baixo inicial e sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir em cima da próxima alça, um ponto baixo. Sete correntes, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui em cima da próxima alça, um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda a volta da minha carreira desta forma. Sete correntes, um ponto baixo, sete correntes, um ponto baixo, até chegar aqui no final. Aqui, eu vou fazer as sete correntes, um ponto baixo, e vou trabalhar a finalização da carreira igual aqui. Três correntes e um ponto alto, meio soltinho. Então, eu vou trabalhar desta forma, até completar quatro carreiras. Então, já temos aqui a primeira. Essa que nós estamos fazendo é a segunda. Nós vamos fazer mais duas carreiras dessa mesma forma. Com sete correntes e um ponto baixo. Sempre finalizando com três correntinhas e um ponto alto em cima do pontinho baixo inicial. Então, eu vou trabalhar essas quatro carreiras. No caso, eu vou finalizar essa carreira em mais duas. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês como será a divisão do corpo da nossa blusa e das mangas. Então, vamos lá? Então, pessoal, aqui eu trabalhei as quatro carreiras do nosso ponto rede e dei uma adiantadinha aqui. Então, aqui temos uma, duas, três, quatro carreiras. Certo? Então, eu fiz isso a volta inteira da blusa. Agora, nós vamos dividir a parte do corpo e as mangas. Para a parte do corpo, nós vamos utilizar três flores na parte da frente e três flores na parte de trás. E para a manga, duas florzinhas de cada lado. Então, aqui, uma flor da parte da frente e uma da parte de trás. Então, pessoal, a divisão será a seguinte. Vamos ter as três florzinhas para o corpo e uma florzinha da parte da frente e uma de trás para a manga. Ou seja, serão duas flores para a manga. Para separar, vou pegar aqui o fiozinho de outra cor, para fazer a marcação. Então, vou vir bem na direção da emenda e vou passar o fiozinho. E a mesma coisa eu vou fazer com a florzinha de trás. Então, esta flor aqui é do corpo e esta é da manga. Vou pegar aqui bem na direção da emenda e vou passar o fiozinho. Aqui eu vou amarrar para marcar a divisão. Então, aqui será a manga da nossa blusa e aqui será o corpo. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Então, eu vou dividir. Vou pegar aqui na direção, vou colocar o fiozinho e aqui na parte de trás a mesma coisa. Vou passar o fio e aqui eu vou dar o nozinho. Então, aqui dividimos a outra manga. Então, desse fiozinho até esse, nós vamos trabalhar o corpo da nossa blusa. Então, nós vamos trabalhar em carreiras circulares, obedecendo apenas a marcação. Ou seja, vamos trabalhar o corpo da nossa blusa. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço essas carreiras. Então, pessoal, eu trabalhei aqui com sete correntes e um ponto baixo até chegar aqui onde fizemos a nossa marcação. Então, aqui eu vou trabalhar da mesma forma. Eu vou fazer sete correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui na primeira alcinha da marcação, um ponto baixo. Novamente, sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui na segunda alcinha da marcação, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vai ficar desta forma. Então, aqui eu vou tirar o fiozinho pra mostrar pra vocês. E aqui ficou a nossa divisão. Então, são sete correntinhas com um ponto baixo de cada lado da blusa. Novamente, sete correntes. Bem na próxima alça, um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar desta forma por toda a volta da carreira, até chegar aqui na outra divisão. E eu vou trabalhar da mesma forma. Um ponto baixo na primeira alcinha, sete correntes. E um ponto baixo na segunda alça. Então, aqui eu já adiantei a outra alça, da mesma forma da primeira. E essa carreira, nós vamos trabalhar toda com sete correntes e um ponto baixo. Por toda a carreira. Então, eu vou trabalhar com sete correntinhas e um ponto baixo, por toda a volta da minha carreira. E volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação da nossa blusa. Bom, pessoal, aqui eu finalizei a carreira. E agora, nós vamos trabalhar todo o corpo da blusa desta forma. Vamos trabalhar apenas o corpo, fazendo sete correntes e um ponto baixo. Inclusive, aqui na nossa correntinha de separação. Então, vamos trabalhar em carreiras circulares. Sempre fazendo sete correntes, um ponto baixo. Sete correntes, um ponto baixo. Por toda a volta da carreira. Então, eu vou trabalhar o comprimento da minha blusa. Aqui, eu vou fazer em torno de 50 cm. Mas, você pode fazer o tamanho desejado. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 50 cm. Sempre obedecendo a divisão do corpo da blusa. E volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, pessoal. Aqui, eu trabalhei mais ou menos por 50 cm o meu ponto rede. Eu medi os 50 cm aqui da parte onde a gente divide o corpo da manga até aqui a parte de baixo. Então, aqui, eu trabalhei 50 cm. No total, 37 carreiras. Aqui, você vai fazer de acordo com o seu gosto pessoal. Então, agora, eu vou fazer o acabamento aqui na parte de baixo. Lembrando que o nosso pontinho rede, eu trabalhei sempre com sete correntes, um ponto baixo. Sete correntes, um ponto baixo. E pra finalizar a carreira, eu fiz três correntes e um ponto alto bem soltinho em cima do ponto baixo inicial. Apenas aqui na última carreira que eu trabalhei com sete correntinhas e fechei com ponto baixíssimo no ponto baixo inicial. Então, trabalhei 37 carreiras, no total, 50 cm de corpo. Caso você esteja fazendo uma saída de praia, é só aumentar o comprimento e fazer o acabamento, que eu vou estar ensinando a seguir. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês o acabamento da nossa blusa. Vamos lá? Eu trabalhei sete correntes, fechei com ponto baixíssimo. Apenas trabalhei assim na última carreira. E agora, eu vou trabalhar dentro de cada alça. Três pontos baixos. Um, dois, três. Sobe três correntes. Volta aqui na primeira corrente. Com um ponto baixo. Formou o picô. E vamos fazer mais três pontos baixos. Dois, três. Então, dentro de cada alcinha, teremos... Três pontos baixos, um picô de três correntinhas e mais três pontos baixos. Na outra alcinha, a mesma coisa. Três pontos baixos. Dois, três. Vamos subir três correntes. Volta na primeira corrente com um ponto baixo. Vamos trabalhar mais três pontos baixos. Então, toda a volta da minha carreira, eu vou trabalhar assim. Três pontos baixos, um picô com três correntes e mais três pontos baixos. Trabalha toda a volta da blusa e finaliza com um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Então, é só arrematar o fio. Então, eu vou trabalhar o acabamento aqui da parte de baixo da nossa blusa. Então, eu volto pra explicar como será aqui o acabamento das mangas e o acabamento final aqui da parte de cima. Então, pessoal, aqui eu concluí o acabamento da parte de baixo e vai ficar desta forma. Super delicado, não é mesmo? Esse fio deixa a peça super leve. Aqui eu fiz um ponto bem aberto, né? Mas, mesmo fazendo o ponto fechadinho, ele fica muito lindo. Dá um caimento super legal. Então, aqui eu finalizei a carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, para o acabamento aqui da parte de cima da nossa blusa e aqui das nossas mangas. Ao invés de eu puxar o fiozinho que está aqui no centro, igual nós fizemos toda a blusa, eu vou tirar o papelzinho aqui e eu vou pegar o fiozinho aqui pela parte de fora. Por que que eu vou fazer isso? O nosso mesclado mais forte está para a parte de cima da blusa. Então, se eu colocar a parte clara aqui em cima, vai ficar estranho, não é mesmo? Então, eu vou pegar a parte forte, que aqui esse fio é dois tons de azul escuro, e eu vou fazer com ele o acabamento superior. Então, vamos lá? Então, eu dei um nozinho aqui na agulha. Eu vou introduzir a agulha aqui nas três correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Desta forma. Agora, eu vou trabalhar com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui na próxima corrente. Um ponto baixo. Novamente, quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Vou vir aqui na alcinha de três correntes. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho na próxima alça, um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar até o final da carreira. Sempre com quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda a volta aqui da minha blusa, da parte de cima. E volto pra finalizar a carreira com vocês. E dar início à última carreira aqui do acabamento da nossa blusa. Então, pessoal, trabalhei toda a volta da minha blusa com quatro correntes. Um ponto baixo. Vai ficar desta forma. Agora, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Então, introduzo a agulha. Puxo o fiozinho. Esse mesmo fio puxa para dentro da laçada. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro da alça. Dois pontos baixos. Um, dois, sobe três correntes, volta aqui na corrente inicial com um ponto baixo, formou o picô. E vamos fazer mais dois pontos baixos. Então, dentro de cada alcinha, teremos dois pontos baixos. Três correntes com um ponto baixo, formando o picô. E mais dois pontos baixos. Um, dois. Desta forma. Então, toda a volta da minha carreira será dois pontos baixos, um picô, dois pontos baixos. Então, dois pontos baixos, um picô com três correntes, volto na primeira corrente com um ponto baixo, e mais dois pontos baixos. E assim, eu vou trabalhar toda a volta da minha carreira. Dois pontos baixos, um picô, dois pontos baixos. Finaliza com um ponto baixíssimo no ponto baixo inicial, e arremata o fio. Então, eu vou fazer essa carreira, e volto a mostrar pra vocês como será o acabamento aqui da manga da nossa blusa. Então, pessoal, aqui eu trabalhei toda a parte de cima da minha blusa. Lembrando que aqui são dois pontos baixos, um picô, dois pontos baixos. Finalizei com um ponto baixíssimo, em cima do ponto baixo inicial, e vai ficar desta forma. Então, esse acabamento, você vai regular de acordo com o seu gosto pessoal. Caso você queira a blusa mais caída, aumenta o número de correntinhas, e consequentemente, aqui o número de pontos baixos. Então, vamos supor que você faça seis correntes pra ficar mais caído. Divide três pontos baixos, um picô e três pontos baixos. Aqui na manga, nós vamos fazer a mesma coisa. A manga, eu trabalhei igual o acabamento aqui da parte de baixo. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês. E o azul aqui, que eu peguei do final do nosso novelinho, aqui pela parte de fora, deu um destaque na nossa blusa, não é mesmo? Fica super delicado esse contraste que deu aqui. Então, agora, vamos fazer a nossa manga. Aqui a manga, caso você queira fazer manga comprida, é só continuar o ponto rede. Então, você vai fazer um ponto baixo, sete correntes, um ponto baixo. Vai trabalhando em carreiras circulares, até atingir o tamanho desejado. Feito o tamanho desejado, é só fazer o acabamento, igual eu vou fazer aqui. Eu vou fazer de manga curta, pra ficar bem fresquinha para o verão. Eu vou dar início aqui em uma das alcinhas. Sempre inicia com o ponto baixo. E sete correntes. A primeira, eu uso pra esconder o fiozinho. Aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem na próxima alça, um ponto baixo. Sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem na próxima alcinha, um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar toda a volta da nossa manga. Um ponto baixo, sete correntes. Um ponto baixo, sete correntes. O acabamento que a gente faz aqui nessa manga, faz na outra manga também. E volto aqui pra finalizar a carreira e iniciar a próxima com vocês. Então, pessoal, trabalhei toda a volta aqui da minha manga com sete correntes, um ponto baixo. Eu vou finalizar aqui em cima do pontinho baixo inicial, com um ponto baixíssimo, desta forma. Agora, eu vou trabalhar dentro da alcinha. Serão três pontos baixos, um picô. Sobe três correntes, volta aqui na primeira corrente com um ponto baixo. Formou picô. E mais três pontos baixos. Um, dois, três. Vem na próxima alcinha, a mesma coisa. Três pontos baixos. Sobe as três correntes. Volto aqui na primeira corrente com um ponto baixo. Formou picô, faz mais três pontos baixos. Um, dois, três. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira. Três pontos baixos, um picô com três correntes e mais três pontos baixos. Finaliza com um ponto baixíssimo aqui em cima do pontinho baixo inicial e arremata o fio. A nossa blusa vai estar pronta. Então, vou concluir esta carreira e eu volto para mostrar para vocês como que ficou a nossa blusa pronta. Então, pessoal, aqui está a nossa blusa concluída. Então, trabalhei as duas mangas da mesma forma, com o mesmo acabamento. Ela fica super linda, né? E o mesclado deste fio dá um efeito todo especial para ela. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas novidades. Também, qualquer dúvida referente à blusa, é só deixar um comentário logo aqui abaixo do vídeo, que eu respondo assim que possível. Também me ajude compartilhando o vídeo nas redes sociais. Então, beijos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus